Agricultores familiares e assentados da reforma agrária de todo o Brasil vão poder financiar com juros mais baixos equipamentos para a produção de energia solar e eólica. A iniciativa deve diminuir os custos de produção para os trabalhadores rurais. A produção da agricultura familiar é responsável por cerca de 70% de todo o alimento consumido no país. Para estimular ainda mais essa produção, os agricultores contam com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Só na última safra, 1 milhão e 200 mil produtores rurais foram beneficiados com os recursos vindos do PRONAF. Para que esses produtores familiares possam produzir mais e com menos custo, o governo abriu uma linha especial de crédito para que eles possam comprar equipamentos e gerar sua própria energia, vindas de fontes naturais como o vento e o sol. O financiamento será feito pelo Mais Alimentos, linha de crédito do PRONAF. O agricultor vai fazer a sua escolha considerando as condições mais adequadas do local onde ele vive. Se ali é a condição mais favorável à energia eólica ou se é mais favorável à energia solar. Então ele vai ter um acompanhamento técnico do nosso ministério e de outros parceiros. Esses equipamentos são viáveis para pequenas propriedades rurais porque houve redução dos custos. A energia solar que antes era vista como uma tecnologia cara e de difícil acesso, hoje em dia já é uma tecnologia viável e acessível. Em especial agora com as condições diferenciadas de financiamento que o PRONAF Mais Alimentos possibilita para os pequenos produtores rurais. A Associação Brasileira de Energia Eólica, a Biólica, já estudava uma forma de levar esse tipo de energia para os pequenos produtores rurais. É justamente no meio rural que estão os nossos parques eólicos e nós estávamos buscando um caminho para trazer melhoria para essas regiões. E por meio deste programa nós vamos levar os micro aerogeradores, vamos fazer também projetos híbridos com a solar fotovoltaica e aí nós vamos poder trazer a energia que vem do vento, que vem do sol, também para o produtor rural. A Imater de cada estado irá auxiliar os agricultores a levar o projeto para suas propriedades. Nós vamos formar os agricultores de modo que eles estejam aptos a utilizar essa nova tecnologia ou essa inovação que chega junto com essa energia sustentável. A agricultura familiar vai continuar se firmando como um segmento importante para a estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade. As taxas de juros para o financiamento variam entre 2 e 5,5% ao ano e o prazo para pagamento é de até 15 anos com até 3 anos de carência.